Eu vou sambar lá na bordela que a moçada me chamou Eu vou sambar lá na bordela que a moçada me chamou Vou na comissão de frente e no surdo a tagmar Pois a bordela só desfila pra ganhar Eu vou sambar lá na bordela que a moçada me chamou Eu vou sambar lá na bordela que a moçada me chamou Vou na comissão de frente e no surdo a tagmar Pois a bordela só desfila pra ganhar Eu vou sambar lá na bordela que a moçada me chamou Eu vou sambar lá na bordela que a moçada me chamou Vou na comissão de frente e no surdo a tagmar Pois a bordela só desfila pra ganhar Vou na comissão de frente e no surdo a tagmar Pois a bordela só desfila pra ganhar Eu vou sambar lá na bordela que a moçada me chamou Eu vou sambar lá na bordela que a moçada me chamou Vou na comissão de frente e no surdo a tagmar Pois a bordela só desfila pra ganhar Eu vou sambar lá na bordela que a moçada me chamou Eu vou sambar lá na bordela que a moçada me chamou Vou na comissão de frente e no surdo a tagmar Pois a bordela só desfila pra ganhar Eu vou sambar lá na bordela que a moçada me chamou Eu vou sambar lá na bordela que a moçada me chamou O que é isso?